Me gusta tentar ganhar, mas ta dificil A equipe e todo mundo ta andando na minha frente E carai, conseguiu fugir Vou andar que nem eu sei se não corre, parece que é só ficar andando Puta que parei, eu já morri, meu deus Os caras destruíram a parte, tem que ver Tem uma parte que eles tiraram toda a TNT só de um lado assim, só numa beirada Aí eu tava naquela parte que você cai direto no Void assim, sabe? Aí eu caí na porcaria do Void Olha eu ganhei 50% de experiência uma hora online E porra, morreu também Daqui A Ó, tem um TNTAM 1A com 5 pessoas, eu não ouviu não, deixa eu lá ver, deixa eu ver, TNT Run, 12 pessoas é 1.0, traço do zero, quer dizer, não, eu entrei no errado, meu Deus, Cadê TNT Run? Será que já começou, que merda? Aqui tem o TNT Run, sei, o 0,1 com 3 pessoas, E esse mapa de novo, e esse mapa de novo, Setboard, tô andando debaixo da terra aí, Como assim? Ah tá, Que massa, Vou chegar aí, você não vai nem ver eu chegando aí, eu vou andar pela parede, Sei lá, velho, a hora que minha mãe vem encher meu saco, ou eu tiver sono? Eu vou assim Eu também não sei Que nóia hein, tô fumando muito crack Não, por quê? Só tá entrando no vip agora, meu Deus Tchau 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 Meu Deus, o cara voltando Meu Deus, que hack de bosta Voltou três vezes Filho da puta Comeu o piso Não, sai daqui Vai pra sua casa Fica andando na minha área Para de repicar essa parte Faz isso não Meu Deus Vai só rodeando ela Ai que filho da puta Olha que arrombado Não, não, não Caralho, porque eu caí no void FTP, velho Ai cai no void Pra você arrombar Meu Deus Esse cara que tá desolado é o maior cruzão do mundo O nosso cara usou o double jump Ele ia morrer e usou O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? tem um ator e esse cara aqui ganhou tem um TNT Run aqui se é um ultrassom